Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidoras do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês essa belíssima moeda de 5 cruzeiros do ano de 1990. Moeda que muita gente tem em casa, essa moeda de 5 cruzeiros do ano de 1990, mas eu falei 5 cruzeiros do ano de 1990, e muita gente confunde com esta moeda aqui, presta atenção, 5 centavos de 1990. Então veja bem, olhando assim é muito parecidas, mas uma é 5 cruzeiros e a outra é 5 centavos, certo? Então é uma moeda de 5 centavos, já mostrei no vídeo anterior, que ela foi com a moeda de 1989 e 1990, e a ralha é de 1990. E essa aqui do cruzeiro, ela foi com a moeda de 1990, 1991 e 1992. Então veja bem, eu vou mostrar agora a quantidade de tiragem para vocês dessas 3 moedas, e vocês vão ver que essa moeda de 1990, de 5 cruzeiros, é uma moeda que quase todo mundo tem, então é uma moeda de pouco valor, certo? Essa de 5 cruzeiros. A valiosa é de 5 centavos de 1990, do pescador. Essa aqui é do salineiro, tá pessoal? Então agora vocês vão aprender a identificar a verdadeira moeda valiosa de 5 cruzeiros, não é essa de 1990, tá? Vocês vão descobrir agora. Antes só quero agradecer aí mesmo mais de quase 158 mil inscritos pelo Brasil e pelo mundo, deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais, me seguir pelas playlists também, que é um grande atalho para você encontrar os vídeos específicos, não esquecer aquele like, aquele joinha que é muito importante, eu conto com todos vocês para isso. Não custa nada, é só lá, você não vai perder nem um centavo, é só chegar lá e pô, não quebra dedo, não quebra nada, é só colocar lá o likezinho bonitinho, isso ajuda muito. E lembrando que está chegando a marca de 160 mil inscritos, estou ainda aqui por Minas Gerais, mas daqui a uma semana ou duas estaria em casa separando já os kits para a marca de 160 mil inscritos. Se você quiser participar, ganhar um brinde aí do nosso canal, um kitzinho desse aí, então assista os vídeos até o final, de preferência aí você pode pegar as playlists, quando estiver fazendo alguma coisa, ocupado, vai fazendo o seu trabalho e vai colocando as playlists para rodar, vai assistindo os vídeos, vai aprendendo, vai se familiarizando com o canal e vai aumentando as suas quantidades de hora assistida, tá? Para estar classificado para o grande sorteio da marca de 160 mil inscritos. Pessoal, obrigado a todos e vamos seguir com os valores das moedinhas. Então aqui, 5 cruzeiros do sanileiro, tá? A outra, a de 5 centavos, 89,90. Essa aqui já é 90, 91, 92, tá? Então é de 1990, igual eu falei com vocês. Tirar de altíssima, 517 milhões, meio bilhão de moedas, quase todo mundo tem. A de 91 também, 510 milhões, então as duas juntando, passa de um bilhão de moedas, né? Sendo que a de 90 teve a moeda prova, né? A moeda prova é diferente da moeda circulante, né? Aí vale 200, 350. Agora, a de 92 é a moeda-chave desse trio aqui, apenas 19 milhões e 861 mil. Aí ela já, como é que, o valor já aumenta para 40 reais uma soberba, 60 reais uma flor de cunho. Sendo que, quando ela saiu em 92, já foi, né? Tava no final de, já entrando 93, entrando o cruzeiro real. Então essa moeda, talvez não saiu todas elas. Por isso o grau de dificuldade de encontrar essa moeda de 1992 do Salineiro. E aqui está ela aqui, ó, 1990, 91 e a de 1992 do Salineiro. Uma peça bem, não digo rara, mas bem escassa, bem difícil de encontrar essa moedinha de 5 cruzeiros do ano de 1992. Pessoal, obrigado a todos pela atenção. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. É a moedinha que falta na coleção de muita gente. Muitos têm de 90 e de 91, não têm de 92. E muita gente pensa que essa aqui é a do pescador e não é, certo?